manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. De novo, a sua rádio do seu jeito, 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 de novo, a sua rádio cadeira aí, Amanda. Não. Hã? Lógico que não, Paulo, mas... Amanda Alegre está com uma... Ela, ela, Amanda, a mãe da Amanda... Quer me matar. Ela tá muito... A dona Valdeci tá muito brava. É, a minha mãe fica vendo você fazendo essas figuras, depois eu chego em casa, eu apanho, a culpa é tudo. Você tá falando sério, ela, Clóvis? Dona Valdeci, eu sou solidária, senhora. Na segunda-feira, vocês vão se lembrar, a Amanda pegou a cortina da sala e veio na parte de cima. Hoje, ela foi e pegou a cortina do quarto do irmão dela. Olha só, aquela... Hã? Só que ela tava perto de baixo hoje, olha só. Vem lá, a decoração da Valdeci. Eu tô topando os pés em cima da mesa. Amanda Alegre, que é a mulher borboleta. Tem uma borboleta na nuca. Eu só sei uma coisa, que eu não nasci pra trabalhar no circo, que eu sou zero elasticidade, né? Até aí não consigo voltar. Não, não é, não seria, Amanda Alegre não seria uma contorcionista. Jesus na cruz, eu tô descobrindo que eu tô precisando fazer pilates. Amanda, é muito bom fazer pilates. Eu também acho. Eu nunca fiz, mas eu acho que deve ser muito bom. Eu também acho, porque deve esticar tudo o corpite, né? Essa noite eu tive um sonho, Amanda. Eu tive um sonho. Vou te contar. Tô velha também, vocês estão vendo? Nossa música é da nossa época, hein? Da nossa não, menina. Eu sou 20 anos mais nova que você. Carra bem capaz mesmo. Você tá colada em mim, que eu tô sabendo. Lógico que não, Paulo Marcelo. Você é uns 10 anos mais velho que eu. Amanda é gata. Você sabe o que é ser gato? E gata? Tem sete vidas? Não. Gata é que mente a idade. Ah, entendi. É, futebol tem isso, sabia? Tem, tem. Tem os gatos da vida. E hoje vai Santos! Vamos torcer pro Santos? É amanhã, viu? Eu sei que é amanhã, mas eu já tô zoando os meninos ali, mas desde cedo. E eles querem me matar hoje já. A minha análise do jogo é a seguinte. O Palmeiras tem mais time. Mas o Santos vai ganhar. Mas o Santos tem mais técnico. Treinador, cuca, eu sou fã, devo a minha vida futebolística a ele. Por quê, Jair? Ele foi campeão do Libertadores pelo Atlético Mineiro. Ah, tá. Né, então eu, sinceramente, eu tô em cima do muro nesse jogo. Ah, jura? Eu tenho apreço pelas duas equipes. Sério? A torcida do Palmeiras é co-irmã da torcida do Atlético Mineiro. Né, então eu tô em cima do muro. Tirando o Galo e o Tupá. É, o Galo e o Tupá não conta. Não conta, né? Deixa os dois de castigo. Fala, Marcelo, mas você teve um sonho com o quê? Bom dia pra você, tudo bom, amigo? Bom dia, bom dia. Como é que você tá? Manda, eu tô melhor agora ao seu lado. Você está deslumbrante com esse cabelo. Obrigada. Uma mecha loira na topete. Isso aí é mecha que fala? É, esqueci o nome. Hã? Ai, gente, esqueci o nome de como se chama. Escutrei. Que shampoo você usa, Amanda? Shampoo? Ai, trans. Não vou falar aqui. Shampoo trans? É. Não sabia que tinha isso. Ah, trans. Eu achei que era trans. Falei, ai, lá vem, Amanda. Do Gui Dori. Beijo pra você, Gui Dori. Ah, o Gui tá agora, tá com essa linha de cosméticos. Maravilhoso. Precisamos trazer o Gui aqui, hein? Precisamos, porque ele é ótimo, né? O Gui, ele manja muito de marketing, né? É maravilhoso. É um cara que já trabalhou na alterosa há muito tempo, né? Como executivo, né? De contas. Foi gerente da alterosa, na parte comercial. E é um cara... Poderíamos trazer ele, hein? E agora trouxe uma super... Como chama? Marca aqui pra nossa região. Linha de cosméticos, né? Linha pra região. E o shampoo que ele usa é aquele... Caro. É top, hein? É caro, mas é bom, viu? É caro, mas é bom. Tudo que é caro é bom, Amanda. É, então. Tudo que é caro é bom. Pena, pena. Mas Amanda Alegrin, fala em caro, eu sonhei que eu havia ganhado na Mega Sena. Ai, que delícia! Mas a raiva é que tudo passou de um sonho. Ah, é? Porque eu estava tripudiando em cima das pessoas. Sério? Sério. Dê poder às pessoas pra ver como elas estão, né, amor? É isso mesmo, é isso. Dê dinheiro, dê poder. Você sabe qual foi o meu primeiro investimento? Eu tinha mandado detetizar o estúdio aqui pra parar de... Aqui tem mosca no estúdio agora. Uma, uma, é uma delas. Esse negócio de não tomar banho é muito sério, né? É complicado. Alguém aqui dentro não está tomando banho, porque desde ontem é uma mosca voando aqui dentro do estúdio. Hã? É só amanhã. Ah, é amanhã. Tem dia. Eu fico impressionado, mas gente, tem alguma deletizadora aí que quer fazer uma permuta com a gente? Por favor. Porque tem... Você viu que ontem a nossa convidada, ela ficou... O nosso convidado ficou incomodado ontem. Por quê, gente? O mosquito estava quase entrando na boca, você não percebeu? Você não percebeu? É verdade. Ela falava, o mosquito via, eu falava assim, vai entrar na boca dela, vai engasgar, vai dar um trabalho aqui. Aí pronto. E ele está fumando perto de você agora. Matamos o convidado. Eu tomei banho agora cedo. Eu também já. Você também tomou banho agora cedo. É o mal, mal. Já Maurício, eu não posso dizer o mesmo, né? Porque os mosquitos estão ali. Ah, né, Paulo? Tem uma nuvem de mosquitos na cabeça dele, você percebeu? Eu percebi. Amanda Negrini. O fato, Paulo Marcelo, é que hoje é seu último dia que depois segunda-feira você está de férias? Amanda. É isso mesmo, professor? É, o outro dia. Olha lá, a Amanda acabou de matar o mosquito. Amanda... Aqueles mosquiticos assim, ó. Aqui, Paulo Marcelo, ele está juzando em cima de você. Alguém tem um pente? Ô, Bia, você tem um pente na sua bolsa para me prestar? Por favor, então, o meu cabelo realmente está fora do padrão. Não está seguindo o meu padrão. Eu não sei o que está acontecendo hoje. É vento. Eu passei gel e vim com o vidro do Carrabé, está muito calor. O Paulo Marcelo está com o cabelo meio desgrenhado. Então, alguém, por favor, aqui, ó, o pessoal do camarim aí, por favor. Tem, tem... Maquiagem. Atenção, produção da maquiagem. Alguém tem um pente para me prestar? Vamos saber, cadê? The Rhythm of the Night. Gente, deixa eu contar para vocês. Hoje, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Sabe por que eu e o Paulo Marcelo estão? Sexta-feira. Não. Por quê? Porque hoje é sexta-feira e a gente está livre e leve, solto. Hoje a gente não vai conversar muito, bater papo. Também contar para vocês os assuntos mais comentados do momento. Vamos falar de BBB e vamos dançar também, né, Paulo Marcelo? Vai. Ao som de Corona? Pode ser. Esse é o Corona. Ó, Maurício, pavô, coloca a música de novo do Circular. Vai lá. Vai lá, coloca de novo para mim. Ai, como você é chato. Para quem está chegando agora, vamos informar que Amanda Negrini, uma mulher, ela é desbravadora. Ela está trabalhando com malabares agora. No sinal das ruas. No semáforo. Quais são os itens que você usa para os malabares da Amanda? É. Qual que é, Maurício? Quem que a mão usa? Quem que eu uso? Ridículo. Você faz malabares com bolas ou com pinos? Pinos. Ah. Também que eu estou todo mundo de máscara aqui, né? E você faz a litora labial, né, gente? Jardinha. Jesus, Sara. Brincadeira, Zapati. Oi, tudo bom? Parabéns pela elegância. Ai, você é muito bom. Olha só. Calça de malabares. Ela que veio, né, do Circo de Soleil. Circo de Soleil que entrou em crise, né? Você viu? Eu estou fechando as portas. Que triste. Meu sonho, um dos meus sonhos era trabalhar no Circo de Soleil. Despalhaço, né? Poderia, porque não. Uma bela profissão. Mas a minha ideia seria trabalhar como narrador do circo. Sério? Atenção, criançada. Agora no picadeiro, Amanda Negrini. Ai, Amanda. Para de bater com mim. Você sabe que eu apanhei no final do semana passado. Eu estou me ocupando. Sério? Mas eu te conto. Manda mensagem para cá no WhatsApp. Estamos ao vivo no Facebook, Amanda? Estamos. Facebook da TV Plum, Facebook da Band FM. Hoje tem signos deste programa. Vamos falar também de futebol, Libertadores amanhã, jogos, BBB. E claro, os assuntos mais comentados do momento. Whindersson Nunes vai ser papai. Vai ser papai até que enfim, né? Até que enfim. Porque esse rapaz, ele é frustrado. Ele é. Vou falar uma coisa para você. Ele é contato com toda namorada lega dele. E ele fica chorando depois aí nas redes sociais. Vamos trazer. Agora acho que ele vai segurar. Agora eu acho também. Contar uma coisa rapidinho, Mandinha. Esse programa, sem trilha por favor, Maurício. Sexto. Sem trilha por favor. O que está acontecendo? Este programa é o único programa do rádio brasileiro que benze os ouvintes com álcool em gel. Nós vamos para o intervalo. E daqui a pouco teremos futebol, BBB e signo nesse humilde programa. Tchau. Good morning. Band FN. Nesse humilde programa, revela as homenagens ao mais novo colaborador do Grupo CIOF de Comunicação. Ele é super fofo. Por favor, senhoras e senhores. Ele é super fofo, né, Paulo? Música de homenagem, Maurício Beraldo. Trilha de homenagem a esse programa. Marcelo. Hein? É Marcelo? É Marcelo, né? Que o Marcelo chama. Hoje está começando aqui no Grupo CIOF de Comunicação, Marcelo. Marcelo. Hoje? Que hoje? Você não está sabendo? Não. Lembra que quando ele começou a trabalhar aqui na TV e na rádio, nós dizemos... A gente falou que ele ia ficar uma semana. Isso, lembra? Nós falamos, olha, com uma semana. Ele superou essa barreira. Migo, parabéns. E agora ele está batizado. Hoje é sexta-feira. Obrigado. Ah, ele já passou pra gente, olha só. Ele tomou o nosso álcool em gel, entendeu? Ele tomou o nosso álcool em gel. Olha só, eu quero agradecer. Ele trouxe um presente pro Paulo Marcelo, gente. Não, eu quero agradecer a todos os colaboradores que... Mas você não penteou cabelo ainda? Ainda não, eu deixei pra fazer esse convívio. Entendi. Porque quando você é homenageado, quando você é respeitado no seu local de trabalho, eu quero agradecer aqui, né, um dos nossos diretores que encaminhou um pente direto. Olha só. Laranjinha. Pente. Fosso, gente. Ganhei também. Eu achei até que era uma outra coisa isso aqui, mas é um pente. O que parece aqui, Amanda? Um massageador de pé. Não, você não falou isso. Eu não falei nada. Você falou. Eu? Com V? Quem te emprestou isso? Amanda. Outra Amanda. Não, aqui tem 300 Amanda aqui na TV. Tem três, gente. Três Amanda. Foi a Amanda... Conte. Amanda da grana. A Amanda do financeiro. A Amanda do financeiro. Não é o teu tupete que você tá tendo que pentear. Tá, deixa. Ai, fala, mas ela você não vai vir mais. Presta um espelho aí. Não tem um espelho. Me coloca a foto. Coloca o vídeo pra mim aí. Ai, menino. Você não sabe disso? Você tá dando muito trabalho. Não, mas deixa eu pentear o meu cabelo. Aqui eu quero agradecer a todos vocês. Só porque você acha que você vai sair de férias e eu tenho que ficar te servindo? Agora sim, estou penteando o meu cabelo. Realmente não estava legal. Viu? O que você acha agora, Amanda? Tô achando que você tá precisando tomar mais remedinho. Acabaram de mandar uma mensagem que eu estou elegante com essa camiseta dessa cor. O que você acha, Amanda? É um rosa TV. Penteou? Deixa eu ver. Por favor, Amanda. Aí, deixa eu arrumar pra você. Termine aí, Amanda. Aí, gente. Muito obrigado. Amanda Negrini, uma mulher extremamente elegante. Faz um movimento lateral pra você ver se você ficou bem. Agora sim, eu tô obrigado. Bate cabelo agora. Não, isso não faz parte do meu ser. Bate cabelo. Muito obrigado a vocês que encaminharam pentes, escovas, massageadores e outros itens a ver. Pra que a gente possa pentear a juba. Gente, vai mandando mensagem aqui pra gente. 035-9979-5825, tá? Participa, manda beijo, manda abraço. Testou hoje. E claro, a som de Pabllo Vittar, Pabllo Marcelo Luciano, Sacrina. Mas tá tudo certo. E vamos que vamos com muita informação pra galera, né? Ontem estive na Setaneja. Ah, é? É, passei na Setaneja, comprei sanduicheira ontem. Ai, adoro. E comprei um barbeador elétrico. Ah, por isso que você tava mostrando a barba pros meninos hoje. É, explica o sentido aí, mostrando a barba pros meninos. Ele falou assim... Peraí, isso a minha mãe tá ouvindo, né, Campestre? Ele tava falando assim, gente, vê como é que tá. Dando beijinho no rosto. A minha mãe tava ouvindo, não pode aglomerar. A barba pros meninos. Onde tem barba nesse rostinho? Você falou pro Marcelo. Vai, Santos! Vai, Santos! Dois a zero, Santos, amanhã. Vai, Santos! Dois a zero, Santos. Passei na Setaneja, eletro, gente. Na Francisco Salles, 555. Ali de frente ao terminal de Minhas Urbanas. Fui muito bem atendido ontem pelo Flavinho, meu grande amigo e irmão. Pelo Du, pelo Felipe. Lá a galera atende de Renca. E o Marco César, que é o gerente, né? Que é gente boa. Fala a verdade, tem um cara mais gente boa com o Marco César? Não tem, o Marcão é muito gente boa. Ele dá vários descontos pra gente. Anota também, pra descontar nosso salário depois. Não é? Não é verdade? Adoro ele. Eu adoro o Marco César. O Marco César é um cara muito do bem, né? Ele é. Lá na Setaneja, hoje, você compra a máquina de cortar cabelo da Mondial por R$ 59,90 em três vezes sem juros. Olha! É, manda. Barato também, adoro. Na verdade, vamos montar um salão, nós dois? Vamos! Dá pra gente fazer um barulho, hein? A gente arrancar o cabelo das pessoas. Com certeza. Faqueiro Tramontina, Leme, 20 peças, R$ 37,90 à vista. É na Setaneja Eletro. Essa equipe não perde o negócio, eu garanto pra você. Compre também pelo site casacetaneja.com.br ou pelo WhatsApp 3722-2751. É isso aí, galerinha. Aí, ó, Paulo Marcelo, vamos começar, né, a falar de coisas úteis neste programa? Vamos! Pra galera começar a refletir, porque senão você sabe o que vai te acontecer já, já. Vamos ver o que você vai falar de coisas úteis aí. Vamos falar coisas úteis mais ou menos, porque normalmente Brasil sendo Brasil, muitas pessoas furando a fila da Covid-19, né? Tem gente. E tem muita gente sendo investigada nesse Brasilzão de, meu Deus, uma coisa interessante aqui em Poço de Caldas é que os vereadores fizeram aí um pedido, né, pra que os nomes das pessoas fossem divulgados, as pessoas que estão sendo vacinadas. E claro que a Secretaria de Saúde acho que tá ainda analisando esse pedido. Mas, olha só, pelo menos 20 autoridades estão sendo investigadas em nove estados por furar a fila da vacina. Claro que tá todo mundo desesperado neste momento, todo mundo quer ser imunizado. Imunizado não, né? Quer ter aí, ser vacinado com essa primeira dose. Mas, realmente, a gente sabe que temos que seguir o cronograma. E é realmente lamentável isso acontecer no nosso país, porque passados 12 dias da primeira dose da vacina aplicada contra a Covid-19, suspeitas de fura-fila se multiplicam entre autoridades do interior e até de capitais, como Manaus, onde promotores chegaram a pedir sem sucesso a prisão do prefeito Davi Almeida essa semana, né? Na capital do Amazonas, pelo menos nove pessoas estão sendo investigadas, sendo quatro secretários, além de assessores de diversas pastas. Naquele estado cujo sistema de saúde entrou em colapso, sem oxigênio, só pra gente lembrar, né? Um dos episódios ocorreu em Amatura, ontem, quando o Ministério Público solicitou aí à Justiça a exoneração do secretário de Cultura, Paulo Barbosa, conhecido como Paulo Boi, motivo, ele foi assinado, mesmo sem estar no grupo prioritário, e publicou a foto nas redes sociais. O mais anta ainda é que ele publicou nas redes sociais, né? Tipo lá vacinando, postou a fotinha, o querido. Também em Alto Alegre, a promotoria pediu a exoneração da secretária de Junta de Saúde, também por furar a fila da prioridade. Negreiros, a influenciadora digital e namorada do prefeito, que é essa mulher, a secretária de Junta, em Candiba, na Bahia, o prefeito também, Reginaldo Prado, foi alvo de uma ação por improbidade. Já em Santa Luzia, na região metropolitana, em BH, o secretário de Esportes também acabou demitido, porque ele foi vacinado. E prefeitos, um vice-secretário também estão sendo investigados. Ontem, o Brasil alcançou mais um dos recordes tristes nessa pandemia, né? Nove milhões de casos da doença, que tirou a vida de 221 mil brasileiros. Então, eu achei bem legal também a ação dos vereadores aqui de Pós, pedindo essa listagem, que a gente sabe que faz a diferença. Mas, com certeza, né, gente, vai chegar novas vacinas. Ontem, algumas cidades aqui da nossa superintendência começaram a receber já mais doses da vacina. Aos poucos vão chegando para todas as pessoas, mas a gente sabe que, primeiro, são os grupos prioritários com que cada prefeitura está trabalhando, segundo a Organização Mundial da Saúde, que são as pessoas da linha de frente, que trabalham aí com pessoas na Covid-19, profissionais da saúde e assim sucessivamente. Depois vão ser aí, né, as pessoas, os idosos, depois as pessoas com comorbidades e depois as pessoas que não têm nada por enquanto. Então, enquanto isso, a gente tem que fazer o que nos resta, né, Paulo Marcelo? O tema é polêmico. Se cuidar da melhor forma possível, não é verdade? O tema é polêmico. Eu acho que é bacana aí o pedido dos vereadores. Não foram todos os vereadores que pediram. Basicamente foram os vereadores que tentaram montar, né, tentaram eleger o presidente da Câmara. Não foi o grupo da situação. Eu vou colocar dessa maneira, se eu estiver errado, se alguém quiser corrigir, que fique à vontade. Mas eu vou fazer essa separação só para o pessoal que não acompanhou entender. O Marcelo Eitor foi eleito o presidente da Câmara Municipal e teve um outro grupo que lançou o vereador Lucas Arruda. Lucas Arruda. Então, eu vou colocar aqui que foi esse grupo, né, da oposição, entre aspas, que protocolou esse pedido de informação. E aí, tem duas coisas nessa história, Amanda. Eu queria que o pessoal pensasse comigo e cada um que tira a sua própria conclusão. Eu sou contra expor o nome das pessoas. Porque é claro que agora, essa primeira leva é para o pessoal da saúde. Então, a gente sabe que esse pessoal está tendo contato aí, dia após dia, né, com pessoas infectadas. Eu acho que o nome não vai ser, não vai ser muito eficiente, né? Não, não, o que eu penso é o seguinte, eu acho que essas pessoas não têm, você, Amanda Negrini, você também é uma pessoa que tem a mente aberta, mas tem pessoas que não gostam de ter o seu nome exposto. Sim, é verdade. Tem pessoas que não gostam da entrevista. Tem. Né? Tem gente que não gosta de tirar foto. Tem gente que não gosta de tirar foto. Não gosta de ser filmada na rua. E a gente respeita. Sim. Né? Agora, você imagina numa questão de pandemia. Ah, eu não quero. Tem gente que não aceita isso mesmo. É, eu acho legal isso que, né, que fica interno. E aí que a gente possa confiar, né, na análise ali, na verificação dos vereadores que fizeram o pedido. O que me deixou um pouco entristecido essa história é que os outros vereadores não fizeram esse pedido, eu não sei por quê. Porque isso, de certa forma, é um assunto de interesse de toda a população. Tirando a divulgação, é um assunto de interesse. Porque é claro que a gente não tá afirmando aqui que teve fora fila em posse de casa. Eu espero que isso não tenha acontecido realmente. Eu também espero. Mas, na entrevista, o doutor Mário Krugler foi muito transparente, disse que eles iriam avaliar, sim, e que pudesse passar. E ele foi muito cuidadoso na fala. Ele disse, se eles tiverem acesso a esses nomes, né, que fique lá entre eles. Que não divulgue isso pra população. E aí entra a questão da confiança nos nobres vereadores. Mas, é... Eu já achei estranho porque... Acho que deveria todo mundo ter participado disso. Todos os vereadores deveriam ter feito esse pedido. Porque não vai... Gente, pelo amor de Deus. Vocês renovaram a Câmara Municipal. Não começa a fazer politicagem agora, não. Ah, vou proteger o prefeito. Não, vocês têm que estar aí. Vocês estão aí pra trabalhar pra todo mundo. É verdade. Então, não começa agora. Ah, eu não vou pedir porque isso pode, né, desestruturar o governo. Para com essas coisas. Parem com isso. Transparência, né, Paulo Marcelo. Transparência é o melhor de tudo. É interesse coletivo. É o que as pessoas querem saber. Se as pessoas estão trabalhando direito, não tem por que temer. E também todo mundo trabalhar em uma boa causa, não é verdade? E o recado vale pros dois lados aí. É verdade. Porque a oposição tem que ter, fato. Mas que pensem coletivamente também. Isso aí, na minha opinião, todos deveriam ter feito esse pedido. É verdade. Respeitando a exposição de cada um. É isso mesmo. E agora vamos acompanhando, né. Mas, infelizmente, é muito triste essas notícias que a gente tem visto de muitas furafilas aí que estão acontecendo no país. E claro que a gente torce, né, pra que as pessoas, primeiro, tenham empatia com o outro. Entendendo que não é porque você tem um cargo ou qualquer outra coisa que você merece ser vacinado. Todo mundo tá no mesmo patamar e realmente esperar aí a sua vez. Não é porque você trabalha na saúde, que tua avó, tua tia, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não interessa. Vamos acompanhando aí, sem prioridades, pra ninguém. Porque todo mundo tá na mesma onda, né, galera? Todo mundo, todo mundo. Não, não tá na mesma onda, não. Onda tá ali nas Junqueiras, é concorrente nossa. Olha só, hein. Tá na mesma sintonia, Marcelo. Se você tá lá, você que se vire lá. Um beijo para os meus amigos. Você que fale com ela. Um beijo para vocês, querido. Mandar um abraço aqui pra YouTube da hora. Gente, amigo. Gente, amigo. Olha só, hein. O Marcelo não vai vir mais, hein? Não mesmo. Ele tá saindo de férias. Eu tô saindo de férias. Nossa. Fala da Oco Safra aqui. Vamos, hora de investir, viu? Ô, Amanda, eu sou fã da Oco Safra. E você? Eu também, sou apaixonada. Por quê? Apaixonado por você. Porque ganhar dinheiro é bom demais. É bom demais e você também pode investir com pouca coisa. A Ocos Capital vai te ajudar de alguma forma. Então, gente, aproveita, porque são 175 anos de história, que já passaram por muitas gerações e agora ganha mais um capítulo para escrever a sua história. Dessa vez aqui em Postos de Caldas, mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos e mais empregos sendo gerados, né? Então, Postos ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e vai ser safra. Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, no Jardim dos Estados. E tem telefone ao 3114-0209. É, Ocos, daqui a pouco a gente volta girando o noticiário no plantão, no Manhã Show. No Manhã Show. É, notícia cai em tudo quanto é canto, não é isso? É isso aí, gente. Enquanto isso você vai mandando mensagem, tem muita coisa bacana. E na segunda hora tem os signos. Isso aí. Nós vamos deixar para a parte final. É, gente. Para a turma entrar no fim de semana, Amanda, já com, né, os zodíacos montados nas costas delas. Até já. Está caindo de paraquedas aí na programação, é? Bem-vindos aos 90,3. Paulo Marcelo e Amanda. Amanda e Paulo Marcelo. Sabe o que isso significa? Nada. É, Amanda Alegrini. Amanda, eu tenho algo a dizer nesse programa. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta, vamos falar de futebol daqui a pouco. Flamengo, outro, deu uma goleada no Grêmio. Daqui a pouco, hein? Já, já. Segura a onda. Segura a onda. Não para de falar da nossa concorrente, Laura, pelo amor de Deus. Nossa, eu estou louca hoje. É a mesma coisa que você falar, segura a Libertas, segura a Cultura, né? Beleza, gente. É, ela adora uma briga. Vai. Vamos agora para a BRZ Empreendimentos. Oi, lindos. Estou aqui com o Adley, o gerente BRZ, que vai contar a história da sua vida aqui. Por quê? Porque você ter a casa própria faz parte da história das nossas vidas, não é isso? Adley, bom dia. Tudo bem. Bem-vindo ao Manhã Show. Bom dia, bom dia, ouvinte. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. E você? Fim de semana chegando. Pessoal sonhando aí com um apartamento novo, só com a BRZ, não é isso? Exatamente. A gente está aqui com o nosso apartamento prêmio, né? Que são dois espaços com suíte, condomínio fechado, com área de lazer, piscina, toda mobiliada, área churrasqueira, pregauve. E além da segurança que a gente oferece no nosso condomínio. Ô Adley, isso tudo é incluso, né? Já nos valores do apartamento, não é isso? Isso aí, isso aí. Tudo incluso. A gente tem um plano investidor aí, pra vocês que queiram investir, nos procurem, que a gente vai estar de portas abertas pra receber vocês. A pessoa, Adley, que não tem o dinheiro pra comprar, ela pode financiar. Como que é isso? Como vocês fazem todo esse processo também? Vocês mostram ali qual que é o caminho correto pra pessoa ter acesso? Isso. Hoje, além do financiamento direto com a construtora, a gente tem o financiamento direto com o banco, que é a qual a gente financia quase 90% do imóvel. Então, a gente tem essa possibilidade aí de financiamento direto com o banco ou com a construtora. Pode falar. Então, a gente tem essa oportunidade aí pros investidores que nos procuram e também pra realizar sonhos aí de moradores que querem a casa própria. Muito bom. Ô Adley, pro pessoal entrar em contato, qual que é o telefone de contato pra falar com a BRZ hoje, sexta-feira, o dia todo? Nesse final de semana, a gente vai estar de plantão aqui, de sábado, das nove às quatro horas, e de domingo, das nove ao meio-dia. E o telefone pra agendamento aí, pra gente seguir todas as normas de prevenção do coronavírus, a gente tá atendendo pelo telefone 3014-02-23. 3014-02-23. 3014-02-23. Fala com a BRZ. Vocês vão se surpreender com esse empreendimento lá na Zona Oeste de Poços de Caldas. Tá, é lindo. Eu vi a planta. Lindo, hein, Adley? Que coisa bacana. Sensacional. Não, Amanda, que produto que vocês vão entregar aqui pra Poços de Caldas. Aliás, a BRZ que tá dando show aqui no sul de Minas, né, Adley? Isso aí. E além do pessoal falar aí que é o vinte da rádio, a gente vai ter um super atendimento aqui pra receber eles. Pô, pode citar o Manhã Show da Band, entra em contato lá, que é uma condição bacana. Esperando por você. Bons negócios aí, Adley. Obrigado, bom dia. Até mais, bom final de semana. Pra vocês também. Bom fim de semana. Legal, hein, Amanda? Imagina só, um apartamento lindo da BRZ Empreendimentos. É lindo, maravilhoso. A localização sensacional. E, ó, eles estão com condições muito legais, né? Legais. Legal também o noticiário que tá chegando agora aqui no Manhã Show. Band Notícias. E aí, galerinha, atualizando as notícias aí do sul de Minas e também do interior de São Paulo. Vamos começar falando aqui de Campo Belo, porque um casal foi preso em um hotel em Campo Belo, suspeito de integrar em uma quadrilha especializada em crimes de estelionato e uso de documentos falsos. Os policiais acreditam que o valor dos golpes ultrapasse trinta mil reais. Segundo informações da Polícia Civil de Minas, o suspeito tinha vinte e sete anos e estava acompanhado de uma mulher de vinte. Ambos foram presos em flagrante, são naturais de São Paulo. Uma terceira integrante, uma menor de dezesseis anos, foi apreendida na cidade de Arcos. Ela também estava em um hotel. Nos dois locais foram apreendidos várias máquinas de cartão, comprovante de transferências bancárias, cartões em nomes de vítimas, celulares, dinheiro e documento falso. Um veículo que seria utilizado na prática dos crimes também foi recolhido. Os policiais acreditam que seis moradores de Campo Belo foram prejudicados pela quadrilha e que o prejuízo delas é superior a trinta mil reais. Segundo o delegado encarregado aí pelo caso, a dupla estaria na cidade há duas semanas e o total de vítimas identificadas já ultrapassava quinze pessoas. E aí, né, eles identificaram quatro vítimas em Boa Esperança, duas em Arcos e uma em Barbacena, além de seis vítimas em Campo Belo. As investigações continuam para identificar outras vítimas, né, e outros integrantes da quadrilha. E aí, a polícia explicou que os suspeitos ligavam para as vítimas, se passando por funcionários de instituições bancárias. Na ligação, eles informavam que haviam sido realizadas compras com os cartões de crédito delas, diziam que as compras foram contestadas e que o cartão teria que ser bloqueado. E aí, a linha telefônica fixa era travada e as vítimas eram induzidas a ligar para a administradora do cartão. Como pensavam que ligavam para o banco, elas informavam todos os dados de segurança. Ao final, ainda eram instruídas a colocar o cartão de crédito e a senha anotada em um envelope lacrado, que seria recolhido por um suposto funcionário do banco. Uma mulher ia até as residências com um crachá de identificação para recolher o cartão com a senha. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e presos. A ação foi realizada por policiais civis de Campo Belo e também de Arcos. E a gente vê esses golpes acontecendo que estão cada dia mais profissionais e mais complicados também de identificar, né, Paulo Marcelo? É isso mesmo. É complicado. Falando em golpe, vamos falar de um outro aqui também que aconteceu. Impostos de Caldas. Porque, gente, teve um idoso de 78 anos que quase perdeu mais de 62 mil reais após ser vítima de um golpe também essa semana aqui em Postos de Caldas. O banco em que o idoso é correntista desconfiou, né, dessa movimentação e estornou os valores ao idoso. Para a polícia militar, a vítima relatou que recebeu diversas mensagens via aplicativo, WhatsApp, supostamente enviada pelo filho do idoso, pedindo dinheiro. E aí a vítima realizou transferência bancária eletrônica via Pix no valor de 14 mil reais. Após efetuar aí a transferência, a vítima recebeu novas mensagens solicitando depósitos de outros valores, sendo o primeiro de 27 mil, o segundo de 19 mil, totalizando em 62 mil reais. A vítima efetou as transferências dos valores solicitados, porém, o sistema de segurança do Banco Bradesco suspeitou aí dessas movimentações e estornou os valores. Olha que sorte, né? Foi registrado o boletim de ocorrência policial e a vítima foi orientada, mas realmente esses golpes, gente, que estão acontecendo, é ligar, é confirmar, porque é golpe atrás de golpe, né? Mais um caso que nós tivemos aqui na nossa região, que a gente vai destacar, é a Polícia Rodoviária Federal, que recuperou uma carga de eletrônicos avaliada em 400 mil reais, que foi roubada na Fernão Dias. A Polícia Rodoviária Federal recuperou essa carga, então, essa semana em Santo Antônio do Amparo, conforme a polícia. Foram recuperados notebook, videogames, adega aclimatizada, pneus, a mercadoria foram roubadas na rodovia Fernão Dias em Três Corações. E aí, durante um patrulhamento da polícia, eles abordaram uma van furtada e com placas clonadas. Havia três homens no veículo e ainda na ocorrência foi feita a apreensão de um carro que era usado por componentes da mesma quadrilha nos delitos. Nesse automóvel, conforme a polícia, foi libertado um motorista que era mantido refém. Os dois ocupantes fugiram para o Matagal e um deles foi alcançado e preso. Conforme a polícia, todos os detidos já tinham passagens por roubo e receptação. Um já era fugitivo da justiça e portava documento falso. Então, essa apreensão aí que aconteceu próximo a Três Corações. Também vamos falar de alguns outros casos que aconteceram no interior de São Paulo. Porque teve um morador do distrito de Igarai, em Mococa, no interior de São Paulo. Ele é suspeito de ter agredido duas funcionárias da área de saúde após um boato de que o irmão dele teria morrido pela Covid. É louco, meu. E aí ele foi lá bater no pessoal da área da saúde. Um boletim de ocorrência de lesão corporal e desacato a funcionários públicos e ameaça foi registrado. A polícia civil investiga o caso e até o momento ninguém foi preso. Uma das funcionárias agredidas, a técnica em enfermagem Edna, de 49 anos, teve traumatismo craniano e está internada em estado estável na Santa Casa. Já a outra pessoa que trabalhava na Santa Casa também, a Lourdes, de 65 anos, teve lesões nos braços e passa bem. Quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan dá para ver as imagens, né? A senhora ficou completamente machucada e a assessoria de imprensa da Prefeitura de Mococa informou que o prefeito recebeu uma equipe do Poço de Saúde que reivindicou mais segurança e ficou acordado que dois funcionários públicos irão dar suporte no local durante todo o horário de funcionamento e que a guarda municipal também vão fazer rondas no distrito. E de acordo com a assessoria, foi registrado um boletim de ocorrência e o homem vai responder por agressão e dano ao patrimônio público. O suspeito não foi encontrado, então, para comentar o caso, mas realmente desnecessário, né? Falando sobre outro caso que nós também tivemos aqui na nossa região, e a gente vai falar sobre as vacinas que estão chegando, tem a distribuição acontecendo aí na nossa região e a gente também vai liberando aí conforme chega, né, Paulo Marcelo, as prioridades, quem serão os grupos prioritários. E outro caso que a gente comentou ontem também foi sobre o caso Pavese, porque Paulo Ayrton Pavese, pai do Paulo Veronese Pavese, foi a primeira testemunha a ser ouvida ontem à tarde no fórum em Belo Horizonte, no julgamento de três médicos envolvidos no caso Pavese. Eles são acusados da retirada ilegal de órgãos do garoto Paulinho, enquanto a criança estava viva aqui em Poços de Caldas, há mais de 20 anos atrás. O depoimento, né, do Paulo, pai, durou duas horas. O procedimento, segundo ele, ocorreu em um hospital aqui de Poços, após o garoto ser internado depois de cair de uma altura de 10 metros no prédio onde morava. Segundo o Ministério Público, o exame que apontou a morte cerebral foi forjado e Paulinho ainda estava vivo no momento da retirada dos órgãos. Depois do depoimento do pai em plenário, foram exibidos depoimentos em vídeos de testemunhas, médicos e enfermeiros que atenderam a vítima. Às nove horas da noite, sete pessoas já tinham prestado depoimento. Depois da conclusão da exibição dos vídeos com depoimentos das testemunhas, ocorreram os interrogatórios e o debate entre defesa e acusação. O julgamento foi interrompido às 10h40 da noite e voltou hoje. A previsão aí era para começar às nove horas da noite, né, para ser retomado. Os réus foram denunciados por homicídio qualificado e por ter retirado órgãos ou parte de corpo em desacordo com a lei e agravante da vítima ter menos de 14 anos. Só para a gente lembrar, o caso Pavese teve como início o ano de 2000, quando os médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Ianes foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado de Paulo Veronese Pavese, que na época tinha 10 anos. Conforme a justiça, os quatro médicos teriam sido responsáveis por procedimentos incorretos na morte e na remoção de órgãos do garoto após ele cair de uma altura de 10 metros no prédio onde morava. O exame que apontou a morte cerebral teria sido forjado e o garoto ainda estaria vivo no momento da retirada dos órgãos. Então o júri desses quatro médicos aconteceria aí no dia 6 de abril de 2016 em Belo Horizonte, mas foi suspenso e agora também foi transferido para Belo Horizonte, onde acontece neste início de ano de 2021 e a gente aguarda aí o resultado, né Paulo Marcelo? É, eu sinceramente, depois de tantas manobras, 21 anos é vergonhoso, é uma vergonha para a justiça brasileira esse caso do Paulo Pavese, dependente se vai ter culpado, se eles vão ser culpados ou inocentados. O tempo mostrou que essas manobras só fizeram o sofrimento dessas famílias, de todas se prolongarem, de todos, de todos. Eu, sinceramente, eu não acredito, não acredito nessa justiça. 20 anos depois, era para o Paulinho, está com 31 anos agora, pouco mais de 30 anos. É uma vergonha. Esse episódio é uma vergonha, é uma mancha na justiça do nosso país, que tenho dito. Né? Isso aí, Amanda? Isso aí, gente, são os destaques desta sexta-feira. Olá, galerinha! Daqui a pouco, falar da Ótica Contato, sempre com promoção, tem mega promoção rolando na Ótica Contato. 50% de desconto em lentes e armações das melhores marcas. Você não pode perder essa oportunidade de começar o ano de óculos novo com super desconto. Confira o regulamento ali na Francisco Salles 256, o telefone é 3721 5043. A Ótica Contato também aceita o pagamento pelo Brasil Card. Cartão Brasil Card agora na Ótica Contato. Vai lá, o mais alto grau de satisfação e atender bem pelo menor preço. Sou fã da Ótica Contato. Um abraço, Thaís. Meninas, vocês são demais. Fecha a hora, Maurício, daqui a pouco a gente volta falando de futebol, falando de Big Brother e, claro, trazendo os signos na nossa segunda hora. Fã de FN Somos pessoas felizes. A verdade é uma só. Nós somos pessoas felizes. De bem com a vida. Nós somos pessoas do bem. Isso aí. Que queremos o bem dos nossos lindos e amados ouvintes. Isso aí, galera. Nós desejamos um bom final de semana. Na melhor energia possível. Na melhor energia. Mas se quiser brigar também, a gente briga. Olha que coisa legal. Briga, 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 briga. Um abraço aí pra toda a equipe lá da Zona Sul, acompanhada. Já ontem eu estive lá na Zona Sul da cidade. Beijo, galera. Pessoal ali da Jaçanã, Musa dos Santos. Quero dar as boas-vindas. Por favor, Maurício Iberado Palmas, porque tem um novo parceiro chegando aqui no Manhã Show da Band. É, galerinha, presta muita atenção. Bem-vindo à equipe Biolab. Gente, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Dá um abraço pro doutor Samuel, meu grande amigo. Doutor Samuel, meu conterrâneo, que tá em Poços já há um bom tempo. E a Zona Sul, em Poços de Caldas e Região, ganhou o Laboratório de Análises Clínicas Biolab. Gente, estive lá na inauguração. Isso foi ano passado, na inauguração. E ontem passei por lá novamente. Sensacional. Você já conhece, você que tá ouvindo o Manhã Show, você de Poços de Caldas, você de toda a região. Já conhece a Biolab, Laboratório de Análises Clínicas? Lá você faz o teste antígeno do Covid-19. Olha! Esse é o teste top. Por R$190,00. Com detalhe, o resultado sai em até uma hora. Que sucesso! É rápido! Esse é o teste mais preciso, né? O resultado sai em até uma hora. O teste antígeno, Covid-19, por R$190,00. E aí, Amanda Negri, você fala assim, Paulo, eu não quero ir até a Biolab. Eu tô me resguardando, quero ficar em casa. Fica tranquilo. Eles vão até a casa da gente? Eles vão coletar aí na casa, nas empresas. Eles vão até vocês. Não só em Poços de Caldas, como na região. Galera! A Biolab tá atendendo a região também. Eu faço aquele convite. Se você quer ir lá conhecer a estrutura, é lá na Zona Sul, na Coab, na Avenida Jaçanã, Mousa dos Santos, 335, lá no Conjunto Habitacional. Claro que não tem só o teste da Covid. Tem todos os exames, né? O Laboratório de Análises Clínicas completo. Lá você faz todos os exames. Vale a pena passar por lá. Tem pagamento no cartão de crédito também. Facilita a sua vida. Você pode ir lá, né? Fazer o exame no local. Ou então você aciona a equipe. Que eles vão até você. A Biolab que eles vão até vocês. Eu vou passar aqui um WhatsApp. Qual que é o telefone dele? Anota aí. Esse contato é o WhatsApp da Biolab, tá bom? Tá. 9-9-860-7486. 9-9-860-7486. Vou repetir, hein? 9-9-860-7486. Você aciona a equipe Biolab e eles vão até você. Gente, não tem na região. Teste antígeno. Covid-19 por R$190. Tem outros testes pra Covid também. Mas esse aqui eu super indico. É rápido, né? Preciso, né? Pessoal que precisa. Só uma dica. Pessoal que quer viajar pra outros países tem que estar com teste agora. Você sabe, né? Essa semana eu fiquei sabendo de uma pessoa aqui que foi barrada no aeroporto. É barrado, amor. Não entra. Não entra. Então tem que estar com teste em dia. Tá? Eles fazem isso. Pessoal que vai fazer cirurgia plástica, Amanda, tem que fazer o teste antes. Sabia disso? Todo mundo. Então tem que estar com tudo em dia. E lá na Biolab é onde nós indicamos pra vocês aqui no Manhã Show da Band. Um abraço, Juliana, minha grande amiga. Beijo, galera. Tá na Biolab, doutor Samuel. Fala pra eles vêm fazer o teste ao vivo aqui na gente. Vamos trazer ele aqui. Vamos. Trazer o doutor Samuel pra falar sobre os testes. Seria legal, hein? Sensacional. Muito legal esse tema. A partir de hoje, Biolab, caminhando aqui no Manhã Show da Band. Se você soubesse o que você é, até onde vai a sua fé. Ô, Paulo. Oi. Tá tendo uma falação, um mimimi nesse BBB. Uma choradeira danada. Eu vi um que chora todo dia. Ai, gente chata, gente. Mas olha só, já temos o primeiro líder da competição aí do BBB. É o mais chato de todos. É o mais chato de todos. Nego Di é o primeiro líder do BBB, né? Em uma prova realizada em duplas, o Nego Di e o Lucas Penteado disputaram juntos mais uma vez. E mais uma vez foram os vencedores. Eles tinham que decidir entre si quem iria ficar com a liderança e quem ficaria com os 10 mil reais. O Lucas já estava imune, então ele ficou com o dinheiro, consagrando, assim, o humorista como líder. Aí, né? Duas vitórias de Lucas e Nego Di é os guri, anunciou o Tiago Leifert, antes de perguntar qual seria a decisão dos dois. Como é de praxe, o líder divide a casa em dois grupos, VIP e Xepa. Os escolhidos para o VIP foram Camila, João, Lucas, Poca, Carol, Projota, Vitube, Lumena, Gilberto. Então ficou na Xepa. Rodolfo, Fiuk, Carla Dias, Sara, Caroline, sei lá, Juliette, Caio, Arthur, Thaís e o Arcrebiano. Se eu chamasse Arcrebiano, o que ia acontecer? Eu ia agredir minha mãe. Bom dia, Arcrebiano. Imagina a professora tomando chamada. Paulo, Marcelo, Amanda, Maurício, Arcrebiano. A gente ia começar rindo, cara. Tadinho do menino, bullying desde sempre. Parece o autoclerver de Campestre. Ai, não dá, gente, não dá. Mas, enfim, o Lucas não poderá ser votado nesse predão. O ator venceu à prova da imunidade. Mas o Arcrebiano, só mudando de assunto, é gatíssimo, né, gente? Pela madrugada. O Arcrebiano é aquele bonitão? É, fortão, gatão. Mas tinha que ter alguma coisa feia, porque até eu que sou homem, achei ele bonito. Ele é muito gato. Ele é bonito mesmo. E aí, né, foi a Casa dos Imunes. Seis participantes sortudos já entraram no programa Livres, o primeiro paredão, escolhidos pelo público através de uma votação. Então, ninguém do grupo formado por Lumena, Projota, Fiuk, Juliette, Vitube e Arthur poderá ser votado. Uma porque eles já eram os mais conhecidos também, né? E aí, claro, que todo mundo já deu essa relaxada aí pra eles. Eles foram mais votados pra não serem, pra ter essa imunidade na primeira semana. O fato é que o povo tá brigando, uma militância, um mimimi. Claro que a gente não tem um lugar de fala das pessoas, né? A gente sabe que muita gente ali tá querendo fazer as pessoas refletirem. Mas, ai, gente, tá chato, né? Porque tudo não pode, mimimi, e um briga com o outro e chora, uma choração. É uma choradeira. Uma choradeira, começa a chorar, ai, gente, tá lá pra se divertir. Vamos, né, brincar, vamos zoar, vamos causar. Ai, eu não tenho favor com o mimimi. O Big Brother tá muito chato, o Fiuk chora, o Fiuk tá muito emotivo. Ai, Fiuk. Eu, o Fiuk, até o final do Big Brother, não tenho uma surpresa com ele. Falei ontem com a Cleo. Você falou que ele vai dar ré. Eu falei com a Cleo Pires ontem e falei, Cleo, o que que tá acontecendo com o seu irmão? Ela falou assim, ó, seguinte, ele é meu irmão, mas não é por pai de mãe. Então eles estão discriminando ele já. Tá dando briga na família. O Fábio Júnior que parece um coelho de reproduzor. Gente, vamos lembrar. Quantas mulheres ele casou? Quantas mulheres que o Fábio Júnior casou? Mandar um abraço aqui, Amanda. Mandar no WhatsApp agora. Mandar um abraço pro tio Melo, gente boa. Conhece ele? Oi, tio Melo. Tio Melo? Não. Hã? Não conheço. Amanda, eu não leio. Não conhece o tio Melo. Não conheço. O Maurício não vai vir. Falando no tio Melo, eu quero mandar um beijo para os meus amigos que encontrei ontem. Vocês estão tão ridículos que você falou isso. Quem? O topo. O Melo é o sobrenome dele. É, eu... Primo do Hugo. Você não sara. Você não sara. Não, amor. Você queria me enganar. Vamos fazer o signo aqui? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu vou fazer pegadinha com a Amanda que eu estou falando do programa. Não preparem isso. Ela vai cair. Arias. Arianos, ó, pro seu final de semana quebrar regras no campo financeiro ou se preparar para o futuro, Saturno e Urano trazem essa questão para o primeiro plano. As emoções hoje tendem a dramatizações, Ariano. Dá dramático, hein? Touro. Eu. Olha aquele impasse entre aguentar a carga e respirar fundo versus jogar tudo para o alto e seguir o seu impulso vem com força total hoje. Talvez você tenha chegado a um limite. Deu, Amanda? Você está no seu limite. Deu por hoje. Para de tomar álcool gel. Ora que você vê, se eu saio correndo aqui, você vai ver. A necessidade de se expressar, arejar a mente e aprender algo novo. Expressão artística e criativa mais forte, além de conexão emocional com o entorno e comunicação favorecida. Ó. As dois. Câncer. Vamos lá, o último dessa leva, hein? Tudo hoje é questão de harmonizar a mente e sentimento. Hum, sem isso, até o corpo se ressente e chegam as alergias. Olha. Simplifique. Vale apenas do que sente. Está tudo rimando aqui, hein? Ai, canceriano, sem drama. Um abraço ao Thomas também, acompanhando o Manhã Show da Band. Daqui a pouco a gente volta aqui no Manhã Show. Manhã Show. Band FM. Band FM. Está atendendo 24 horas, seguindo rigorosamente aí as normas e orientações do Ministério da Saúde. Portanto, mesmo nesse período de pandemia, conte com a clinicão para os atendimentos de emergência e seus queridos pets, viu? Durante, então, esse período, a clinicão oferece delivery de graça e dos medicamentos até a sua casa, viu? É só você ligar 3721-3271 e obter maiores informações. Clínicão, todos contra o coronavírus. Todos contra o coronavírus. E ontem a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro. Gente, Gabigol está vivo. Gabigol marcou, hein? Acordou, bebê. Flamengo acorda no Campeonato Brasileiro junto de Gabigol, hein? Pro alívio de Rogério Ceni. O Flamengo vence e assume a terceira colocação. Aliás, a vice-liderança, porque passou o São Paulo. Olha. Flamengo passou o São Paulo, encostou com 58 pontos. Está a 4 pontos do Internacional. São Paulo, 58. Atlético, 57. 5 pontinhos. A briga está entre essas equipes. A briga pelo Brasileiro está entre os 4 primeiros colocados. Inter, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Que vitória entre o Flamengo para cima do Grêmio. 4x1. 4x2. Gente! Mas foi uma goleada. Hein? Ai, ai, ai. É, gente. O bicho vai pegar esse Campeonato Brasileiro que promete, promete muito. Daqui a pouco vamos falar de Libertadores também. Vai. Tem aposta aqui no Manhã Show. Mas amanhã tem a 33ª rodada. Está todo mundo agora em igualdade no Brasileirão. Lembra que a gente sempre falava aqui? Ah, tem time com jogo a menos. Agora está todo mundo com 32 jogos. Agora está tudo certo. Está tudo certo. Essa rodada agora promete, promete muito. Amanhã a abertura. Vasco e Bahia. Atenção, Alisson. Vasco e Bahia jogam em São Januário às 4 horas da tarde. É o jogo de abertura pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é domingo. Amanhã tem Libertadores. Então foca amanhã em Libertadores entre Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras. Mas a rodada de número 33 acontece no domingo. Vasco e Bahia. É um jogo chave para o Vasco. Porque se ele vence amanhã, ele vai a 39. Praticamente não. Mas dá um grande passo para se livrar do rebaixamento do Vasco. Porque eu torço para que isso aconteça, que eu tenho carinho pelo Vasco da Gama. Bahia está na mesma situação. O jogo não vai ser fácil, porque o Bahia está em décimo sexto, em 35. Então é um jogo dificílimo para o Vasco. As duas equipes brigando contra o rebaixamento. No domingo tem Coritiba e Grêmio. Jogo no Conto Pereira às 4 horas da tarde. O Grêmio, com essa derrota de ontem, dá adeus à disputa do título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Grêmio está na disputa da final da Copa do Brasil. O Grêmio tem uma outra competição aí, que é o foco agora, certamente, para o time do Renato Gaúcho. Ainda no domingo, 4 da tarde, tem Atlético Goianiense e São Paulo. O Atlético Goianiense vem de uma bela sequência no Campeonato Brasileiro. Vem de duas vitórias. São Paulo vem caindo aí pela tabela. Ele chegou a liderar, chegou a abrir sete pontos do segundo colocado. E hoje está em terceiro, com 58 pontos. Foi ultrapassado ontem pelo Flamengo. Vai ser um jogo duro aí, hein? Vai ser um jogo duro para o São Paulo. 5 da tarde, tem Atlético Mineiro e Fortaleza. Jogo do Mineirão. Jogo extremamente importante para o Atlético Mineiro, que caiu uma posição ontem, mesmo sem entrar em campo. Foi ultrapassado pelo Flamengo. É o jogo do Galo também, porque se quer brigar pelo título, ainda tem que vencer esse jogo. Tem que fazer a lição de casa. Pode chegar aos 60 pontos se vencer no próximo domingo. Mesmo horário, aliás, domingo, 6 e 15. Não no mesmo horário, é 6 e 15. Tem Internacional e Bragantino. O Inter é o líder. O Bragantino está ali no meio da tabela. Tem 44 pontos. Já não cai, vai se manter na Série A do Brasileirão. Mas tem até uma chance de 18, por que não o Bragantino? O Bragantino pode até bicar uma Libertadores, se der sorte, hein, com os resultados. Ui! É, o Bragantino está muito bem. Parabéns pela campanha, o Red Bull Bragantino. Vamos lá, seguindo. 7 da noite, no domingo, tem Ceará e Atlético Paranaense. Bela campanha também do Ceará. Está ali no meio da tabela. 45 já não cai. O Atlético Paranaense está em 12º. Uma campanha irregular também do genérico, Atlético Mineiro, o Atlético genérico, né? Domingo 8 e meia da noite, Fluminense e Goiás. É, jogo lá no Newton Santos, no Engenhão. É um jogo difícil de acompanhar, só os torcedores mesmo, né? É, um jogo horrível. Teste. Goiás está praticamente rebaixado. Fluminense está ali em sétimo colocado com 50 pontos. Pode beliscar uma pré-Libertadores, aí o Fluminense também. Na terça-feira, no dia 2, Palmeiras e Santos entram em campo, porque eles vão disputar, né, amanhã a final da Copa Libertadores. Mas aí na terça-feira, para fechar essa rodada, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Botafogo. Botafogo, Botafogo já praticamente rebaixado. E o Santos enfrenta o Corinthians, na Vila Belmiro. Essas equipes, né, focadas na finalíssima da Copa Libertadores da América. Lembrando, o Inter é o líder de setenta e dois pontos. Flamengo, é, o segundo colocado com cinquenta e oito. O São Paulo é o terceiro com cinquenta e oito. Também o Atlético Mineiro é o quarto com cinquenta e sete. Palmeiras vem em quinto com cinquenta e dois. Grêmio, sexto, cinquenta e um. Fluminense, sétimo, cinquenta. Ceará, oitavo com quarenta e cinco, seguido do Santos. Em décimo primeiro tem o Bragantino, quarenta e quatro. Décimo segundo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, com quarenta e dois. Com trinta e seis, em décimo quarto, Vasco. Décimo quinto, Sport, com trinta e cinco, seguido do Fortaleza, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Goiás é o décimo oitavo, vinte e nove. Coritiba, décimo nono, vinte e sete. E o Botafogo, vigésimo colocado, com vinte e três pontos. Que coisa horrível a campanha no Botafogo, hein, gente? Que coisa horrível. E amanhã tem... Só pra gente forçar aqui, amanhã tem o último jogo. Achei que você ia falar também. É, amanhã é a última rodada da Copa, da Série B do Campeonato Brasileiro. É, gente, amanhã acontece a última rodada. Só pra gente pincelar aqui rapidinho, porque merece um destaque também. Tem dois times brigando pelo título. E esse jogo promete, promete muito. A rodada começa hoje, né? A rodada começa hoje e termina hoje. É tudo hoje. Hoje... É hoje, decisivo. Hoje sai o campeão da Série B, Amanda. Quem? E pode ser o Mineiro. Pode ser o América Mineiro. Pode ser o América Mineiro. América e Chapecoense têm 70 pontos ganhos. Olha ele. 19 vitórias cada um, 13 empates cada um, 5 derrotas cada um. Nossa. O América tem 41 gols marcados e a Chapecoense tem 39. É a única diferença entre eles. Isso gera um saldo de dois gols positivos. E aí as chances de título são iguais. 63,1% pra cada equipe. Gente, sensacional. É realmente pra se elogiar. E três vagas já estão garantidas na Série A do Brasileirão. O América, a Chapecoense e o Cuiabá já estão garantidos na elite do futebol. Nesse ano, na verdade, que é 2020. O campeonato tá terminando em 2021. O campeonato de 2020 tá terminando em 2021. Estamos no sentido da Europa com esse calendário, né? Sim, que... Tem chance ainda. Juventude e o CSA. O Juventude hoje tá dentro porque ele é o quarto colocado. Tem 58 pontos. E o CSA tem 57 pontos. O Havaí, né, dificilmente vai conseguir o acesso. Teria pequenas chances. Já rebaixados. Figueirense, Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste. Essas equipes vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, que o Cruzeiro, né, que é a grande excepção da Série B, ficou no meio... No meio da tabela com 48 pontos. Aceita que dói menos, Letícia Pagundes. Só pra lembrar, hoje jogam Figueirense e Ponte. O jogo da vida é América e Havaí lá no Independência, 9h30 da noite. E a Chapecoense, que é outra equipe que tá disputando o título. Cadê a Chape aqui? Vamos achar a Chape. A Chape joga contra o... A Chape Confiança, na Arena Condá. As duas equipes jogam em casa. Né, então, assim, vai depender do saldo de gols. Ou da vitória de um ali ou de outro. Acho que vai dar Atlético. América. América. O Atlético tá na Série A. Para de borar, meu time. América, Mineiro, menino. Atlético, Mineiro. América, Mineiro é parecido, né? É bem parecido. E amanhã, menino... Quem que vence na Copa de Repetadores? Quem que vence? Eu acho que o Santos. Você acha que vai dar Santos? Por que a raiva contra o Palmeiras? Por causa do Hugo, do pai do Galo. A tua raiva é essa. Eu acho que vai dar Santos também. Eu acho que o treinador vai fazer diferença na finalíssima. Isso aí. Eu acho que o Palmeiras, o elenco do Palmeiras é melhor. Mas eu acho que o Santos vai levar essa. Eu também tô achando que vai dar Santos. E aí, galerinha? O que vocês acham? Boa sorte às duas equipes, tá certo? É, vamos torcer, né? Vamos gerar o Luciano? Vamos gerar o signo? Vamos, vamos. Leão. Ó, Leonino, não há clima para isenções emocionais agora, viu? O que você precisa é estabelecer um plano funcional e simplificado pra tocar o cotidiano com menos problemas. Só vai, vai em frente aí. Ó, virgem. Vamos lá, o signo de virgem. Signo de Mau Mau. Ele é virgem? Uhum. Ele é. De vez em quando você precisa voar um pouco na imaginação. Tá vendo? Afinal, é o que pode alimentar e equilibrar a sua força mental. E hoje você precisa dela pra cuidar da rotina. Livra. Libriano, lembre-se de momentos difíceis e que você aprendeu a separar necessidades íntimas de obrigações externas. Tudo isso é necessário hoje para pacificar o seu coraçãozinho. Hum. Escorpião. Importante encerrar a semana com mais clareza junto a clientes, associados e parceiros. Há risco de desentendimentos e extravio de documentos. Confira tudo, tá certo? Recadinho rápido aqui nesse intervalo, Amanda. Certo. Para dar volta às aulas da Artipel, hein? E vai. É, Artipel com tudo. Corre porque as aulas estão voltando. E na Artipel você faz o pedido no site artipel.com.br. Retira direto na loja ou recebe em casa com toda tranquilidade. Lembrando que atendimento presencial é das nove da manhã até às sete da noite. Acesse www.artipel.com.br. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Manhã show Band FM. É show. É Band FM. Noção de amortecedores, tem o delivery deles que bomba na cidade. Oba. Três sete dois dois quinze zero nove. Três sete dois dois trinta e três zero nove. A Troene entrega até você. Quarenta e cinco anos fornecendo o melhor para o seu veículo. Troene enrolamentos funcionando normalmente. Arrasou. E tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los. Sou fã, Amanda Regrini. Eu também. Vamos. Signos. Finalizá-los. Sagitário. Vai, Paulo, o seu, hein? Horários e compromissos precisam ser atendidos com rigor, viu? Seja você o responsável pelo encontro ou não. Respeite e suscetibilidade alheia. A suscetibilidade alheia. Você é suscetível, Amanda Regrini? Capricórnio. Sempre. Capricórnio é um cenário astral tensionado por quadraturas, pede esforços maiores para expandir seus negócios e iniciativas. Ui. Assistentes oscilantes e saúde mais sensível. É verdade. Aquário. Aquariano. Vida louca. Bora. A semana vai se encerrando com um astral de urgência e exigências. Parece que tudo caiu em cima de você, não é? Medida importante para um dia desafiador. Acolher as pessoas. Muito bem. Acolha. Peixes. Peixes. Surpresas com algumas atitudes de amigos traz estranhamento. Mas pode ser apenas a confirmação de um comportamento anterior. Tá, né? Refaça seus planos com a pessoa em questão. É pra perdoar a gente que isso aí. Porque a gente tá fazendo papel na cabeça dessa semana. Sexto, na Band FM. Sexto, na Band FM. Sexto, na Band FM. A sua escolha. Não conhece, gente? É sensacional. Ele divide em parcelas que cabem no seu bolso. Aproveite a promoção com churrasqueiro de brinde. Só a Madepinos tem tratamento próprio de autoclave. Com preços imbatíveis e entregue em qualquer região do Brasil. Acesse o site casamadepinos.com.br. Ligue já. 04136081313. Ou WhatsApp que é o 4136081212. Amanhã, sábado, eles atendem até 4 horas da tarde. Madepinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil. Boa, manda um abraço pra Tacadão do Jeans também. Variedade em jeans. Melhor preço da cidade. Modelos de jeans. Pra você escolher, hein? Pra toda a família. Tem blusinhas, calças, camisetas, shorts. Na moda feminina, masculina e infantil. Não deixe de visitar uma das três lojas. Pensou em jeans? Pensou em Tacadão do Jeans? Assis Figueiredo? Tem. Marechal Deodoro? Tem. Pernambuco? Tem também. E tem final de manhã. Ah, eu tô saindo de férias. Ah, Paulo Marcelo, boas férias. Manda um abraço pro Tiaguinho da Retroescavadeira. Gustavo Oliveira, Matheus, a galera, tudo acompanhando. Beijo, meninos. Manda um abraço pro tio, Amanda. Tio Belo, beijo. Prima do Rico, gente boa. Paulo Marcelo, boas férias. Descanse, viu? Amanda, eu vou desligar do mundo. Eu imagino, Paulo Marcelo vai sumir. Não me liguem. Cuidado, campestre. Não me liguem, porque eu não vou atender. É pela primeira vez que eu vou desligar o meu celular nas férias. Sabe pra onde que eu vou? Eu vou pra uma cidade, São José dos Campos. É um templo budista. Você vai meditar? Vou. Vou ficar lá duas semanas. Uma semana eu vou ficar lá. Sem comer. Meditando. Não, vou comer. Vou comer outras coisas. Pode. Vamos nessa? Ficar com Deus. Boas férias. Obrigado, Mandinha. Até daqui 15 dias. Eu volto lá no plantão da tarde daqui a pouco. Até já. Segunda-feira esse dia tá de volta, tá? Beijinho, cortado, aqui na orelha. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, manhã show, pão de FM. Manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, manhã show, pão de FM.